ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. No centro de Manaus, turista americano é assaltado e esfaqueado. Quatro pessoas já foram presas. Uma delas é um travesti. No lugar do irmão, o ajudante de pedreiro é assassinado com mais de 10 tiros no Armando Mendes. Fila zero, o governo anuncia plano emergencial para a saúde. O investimento é de 150 milhões de reais. Dois casos de cachumba são confirmados na Universidade Federal do Amazonas. E ainda meninas do Iranduba jogam daqui a pouco na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Um turista americano foi assaltado e esfaqueado no centro de Manaus. Ele ainda está internado em um hospital da capital. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram. Quatro já foram presas, entre elas um travesti. O crime aconteceu neste trecho da Avenida Getúlio Vargas. Este vídeo mostra a ação dos bandidos. A tentativa de latrocínio foi durante a madrugada desta quarta-feira. O turista norte-americano foi abordado em frente a este restaurante. Os criminosos o esfaquearam no tórax e fugiram do local. Curtis Tickson é antropólogo. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto e está fora de perigo. A Embaixada dos Estados Unidos presta auxílio à vítima e não quis comentar sobre o caso. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Quatro já estão presas, entre elas um travesti. Nessa noite que aconteceu o fato do roubo, a travesti foi presa e agora nessa madrugada, após a nossa ação Monte Cristo, foi localizado umas três pessoas envolvidas, a qual foram presas, identificadas e levadas à delegacia. Os lojistas dizem que assaltos na área têm sido comuns e, na maioria das vezes, é durante a madrugada. Todo dia pela manhã acontece arrastão aqui na parada de ônibus. Todo dia eles estão com arma de fogo e todo dia estão assaltando aqui pelo centro. E um ajudante de pedreiro foi assassinado com mais de dez tiros quando voltava do trabalho na Zona Leste. O jovem foi morto no lugar do irmão, que era suspeito de ter planejado a morte de uma mulher. Pedro Rodrigues da Silva foi morto na noite dessa terça-feira na Rua D, no Armando Mendes. De acordo com testemunhas, a vítima vinha subindo à rua com duas garrafas de cerveja na mão. Quando chegou bem em frente a esta casa, dois homens o abordaram. Eles efetuaram mais de dez disparos sobre Pedro. Ele morreu no lugar do irmão. Aí os caras vinham descendo com revólver na mão. Eles encontraram com ele aqui. Quando encontraram aqui, foram para cima deles. Meu irmão, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele falou que não tinha nada a ver, né? Só que os caras não quiseram saber. Achavam que ele era o irmão dele. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram a pé. Eles ainda não foram identificados. Pedro foi socorrido por familiares e levado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Mas não resistiu aos ferimentos. A casa da vítima tinha sido invadida no último domingo, quando um trio apontou a arma na cabeça do ajudante de pedreiro. Os criminosos queriam informações sobre o paradeiro do irmão dele. Ele não tinha nada a ver com essa embolada que mataram ele. Estavam em busca do irmão. Em busca do irmão, que domingo já fizeram tiro a telha aí atrás também. Para pegar ele, ele saiu pulando por cima das casas, esse dito que fugiu. E quebrou várias telhas aí. Ontem até hoje o homem estava mudando as telhas. Tudo que quebrou tudo. Segundo testemunhas, o irmão de Pedro teria planejado a morte de uma industriária há aproximadamente um ano. Ele e mais três pessoas invadiram a casa da mulher e atiaram fogo no local. O velório foi nesta igreja, na mesma rua, onde aconteceu o crime. Ninguém quis gravar a entrevista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E mais um bebê indígena venezuelano é diagnosticado com pneumonia. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O bebê venezuelano, diagnosticado com pneumonia, tem entre três e quatro meses de vida. Ele está internado no SPA da Zona Sul aqui da cidade. Além dele, outros sete indígenas venezuelanos também foram diagnosticados com a doença. O governo estadual tem se preocupado com essa situação, por isso vai montar um posto aqui na rodoviária da cidade para controlar a chegada dos venezuelanos aqui em Manaus. O governo também tem dado assistência médica, como vacinação, para evitar o aparecimento de mais doenças entre os estrangeiros. O governo também disse que vai liberar 205 mil reais para retirá-los daqui e levá-los até a um prédio, onde será um abrigo improvisado. Será onde funcionava o projeto Jovem Cidadão, na Zona Leste aqui da cidade. O governo também já iniciou as tratativas com a Polícia Federal para evitar a chegada de mais estrangeiros aqui em Manaus. Esse controle precisará ser feito na fronteira entre Brasil e Venezuela. Mas isso ainda não tem data para acontecer. O Ministério Público Federal acompanha este caso. A vinda dos imigrantes venezuelanos aqui para Manaus tem relação com a crise política que o país enfrenta. A população vive uma verdadeira guerra civil em confrontos nas ruas do país com a polícia venezuelana. Lá, a inflação está altíssima e faltam empregos e comida. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Em instantes, o governo anuncia plano emergencial para a saúde. O investimento é de 150 milhões de reais. E ainda dois casos de cachumba são confirmados na Universidade Federal do Amazonas. Já, já.